Seja bem-vindo ao canal Ebenezer Solution, meu nome é Bruno e hoje nós vamos para mais uma aula de o Azul. O tema da aula de hoje é integração com Office 365. Essa integração visa você verificar e auditar todos os logs daquilo que acontece no seu ambiente de cloud, seja no SharePoint, seja no Azure, seja em qualquer um dos programas que tem compatibilidade com o CIEM e eu vou falar todos os que são possíveis. Então você pode estar fazendo essas integrações para que você venha ter uma monitoria bem avançada da sua nuvem, conseguindo ter possibilidade de você ver o mapa de geallocation, a possibilidade de você ver os arquivos que estão sendo acessados, os arquivos que têm sido deletados, os e-mails que têm sido lidos, entre outras coisas que tem como você está tendo informação. a instalação. Então, se você tem um azul na instalação Default, ele não aparece o menu do Office 365, para habilitar você tem que vir aqui no menu e ir lá em Settings, Modules. Então a gente tem que habilitar o módulo de Office 365. Eu sempre deixo todos habilitados, mas se você não quer habilitar, só quer habilitar aquilo que você usa, também pode deixar. Se você fazer isso, você vai habilitar aqui o módulo que a gente quer que é o Office 365. Então se você abrir, de início ele não tem nenhum tipo de registro, nenhuma informação. Então nós vamos seguir esse tutorial aqui, eu vou deixar o link, esses três links das três informações que você precisa para estar conhecendo melhor essa integração. Então o tutorial aqui é bem simples. A primeira coisa que ele fala aqui é que nós precisamos capturar a informação do Tenant ID, Client ID e o Client Secret. Então para fazer isso, ele já deixa um link aqui para você clicar. Então com esse link aqui você vai para a tela de app. É lógico que você vai ter que logar, né? O meu como eu já estava logado, já abriu, mas você vai logar. Eu recomendo que você deixe em inglês, se estiver em português, aí é só fazer a tradução. Como o tutorial aqui é todo em inglês, fica mais fácil mostrar igual está nele. Mas se você quiser mudar o idioma, vem aqui em configurações, mude a língua aqui para inglês ou para português e você consegue fazer a mesma configuração. Então o que nós vamos fazer aqui é registrar um aplicativo. Então vou colocar o nome de O Azul. Ele vai ser uma tenant única, né? Single tenant. Clica para registrar. Ele já vai registrar. E aqui a gente já tem duas informações que nós temos que capturar. Então vou colocar aqui um bloquinho de notas. de notas. Então a primeira delas é o application, que é o client ID. Lembra que ele falou aqui no tutorial, client ID e o tenant ID. Então aqui é uma informação e aqui a tenant ID está escrito aqui. Então essa daqui é a segunda informação que nós precisamos. Então só copiar e colar. E agora a gente precisa da última informação que é a client secret. Então a gente já vem aqui só para acompanhar. Fez o new registration. Deu o nome. Selecionou a primeira opção. Clicou em registrar. Aí já capturamos o client ID. O tenant ID. Já pegamos. Agora a gente vai criar a senha. Então vamos lá. Voltando aqui. Vamos aqui. Certificado em Secrets. Em Client Secrets. Você clica em New Client Secrets. Dá um nome, né? Uma descrição. Vou colocar que é o azul. Escolhe o período, né? E daqui é o período que expira essa senha. Então vou colocar dois anos aqui, que é o máximo. E adicionar. Então o que você tem que fazer? Você já tem que copiar essa senha. Porque depois que você sair dessa tela, você vai perder o acesso a ela. Então você não vai ler. É só se criar uma nova. Então já tem que capturar agora. Se não depois você perde. Ó, se eu entrar e voltar, ele ainda está aqui. Só que se eu mudar de menu e voltar. Opa. Ainda não mudou. Vamos ver. Deixa eu dar um refresh aqui na página. Só para mostrar. Pronto. Quando atualiza a página, ó. Ele não tem mais o botão de você copiar. E também não deixa você descobrir qual que era a senha. Então essa é uma informação importante. Então a gente tem agora que dá a permissão da API. aqui. Só mostrando lá, ó. Clicou. Aqui ele colocou 12 meses. Adicionou. Pegou o valor da senha. Então agora nós precisamos dar uma permissão para que ele venha ler o Office 365, ó. A API do Office 365. Então vem aqui. Adicionar. Aqui embaixo, ó. Tem Office 365. clica de permissão de aplicação. Application Permission. Seleciona os dois de cima. Active de Read. E Read de LP. São as opções que tem aqui. Dá permissão. E agora tem uma coisa muito importante, ó. Você tá editando uma permissão. Você precisa consentir com isso. Então você tem que vir aqui. Tá vendo? Ó. Garantir que o admin a concessão para o seu diretório aqui. Então você fala assim. É. Clique em cima, quer dizer. Depois dá um Yes. E aí sim, você garantiu permissão. Se você não fizer isso, não vai funcionar corretamente. Então voltando aqui. A mesma coisa, ó. Deu add. Foi em Office. Aplicativo. Deu as duas. Deu adicionar. Aí ele fala justamente isso, ó. Você tem que dar permissão. E agora, aqui é a parte da configuração. Então aqui tem um script que a gente tem que colocar lá dentro do Osec. Então, eu vou até duplicar essa tela aqui. Eu já tô na tela do Office. Vamos aqui. Manager. Configuration. Editar configuração. Pode ser aqui embaixo. Lembrando que isso daqui é o meu ambiente de laboratório. É um ambiente novo. Não tem nada. Então, integração com Office 365. Então aqui ele pediu as informações. Então a primeira informação é o tenant. tenant. Então vamos colocar o tenant ID aqui. A segunda informação é o client ID. Client ID. Client ID. Essas informações aqui, você nunca repassa pra ninguém, senão a pessoa consegue ter todo acesso ao seu ambiente. Ainda que seja leitura, ele pode ver dados confidenciais. Que não vai ser bom. Porque pode vazar informação, e-mail, etc. Então, depois, quando essa aula estiver ao ar, eu já vou ter deletado esse meu plugin. Então, não tem problema algum. E toda vez que você cria, ele gera um número novo. Então, não tem problema algum de eu estar mostrando nesse momento. Já que depois eu vou deletar. E você, mesmo tentando usar o meu, você não vai conseguir ter acesso. E aqui tem o subscriptions. Que seja o que? É o que você quer monitorar. No momento, aqui só tem o SharePoint. Então, aqui nas configurações, ele já terminou. Ele deu só esse exemplo. Por exemplo, aqui deu um exemplo de log. De regras que entregou, como que apareceu a informação. Então, nesse segundo link aqui. Que eu deixei aqui. É justamente a parte aqui, que você pode colocar dentro de subscribe aqui. Então, você pode ler o Azure. Você pode ler o Exchange, SharePoint, Gener, e o Data Loss Prevent. Então, eu vou adicionar todos esses daqui, dentro do meu SEC aqui. Então, eu vou abrir o subscription. E agora, eu vou vir aqui e vou pegar. Então, vou pegar aqui do Azure. Vou pegar do Exchange. Vou pegar o do SharePoint, que já está lá. Vou pegar o General. E vou pegar o Data Loss Prevent. Depois que você fez tudo isso, você tem que salvar a configuração e reiniciar o servidor. Se você não fizer isso, as alterações não serão, não surtirão efeito. Então, vamos lá. Salvei. E reiniciar. Esse procedimento de ele começar a sincronizar, demora um pouquinho. E é só explicando aqui o que é a configuração. Primeiro, ele está habilitando essa integração do Office 365. O intervalo de ele ficar consultando a API é de um minuto. O tamanho máximo é de um mega. Aqui tem uma opção bem interessante. É somente eventos futuros, ou seja, de agora em diante. Se eu colocar no aqui, ele vai pegar tudo que tiver de histórico anterior na sua nuvem, que tiver um cache lá. Eu não sei como você configurou a sua nuvem. Se você quer log de 30 dias, 60, 1 ano, 2, aí é contigo. E aí ele pode pegar coisas antigas. Então, eu estou pegando daqui para frente, para evitar, sei lá, ter muito log lá. E eu não preciso deles, eu só preciso do que é novo. Agora, se você precisar de coisas antigas, pode ser que seja uma opção viável você deixar não aqui. Então, ele fez. Agora, a gente vai dar um refresh aqui. Posso clicar em eventos. Vou deixar aqui para ele atualizar sozinho a cada 30 segundos. Esse período demora um pouquinho. Enquanto ele está processando aqui as informações, eu já peço aí todo mundo que assistiu, se esses vídeos têm ajudado a você a configurar, a conhecer a ferramenta, se você tem gostado. Se você também não tem gostado, mesmo assim, curta o canal, se inscreva, deixe seu joinha. Precisamos da tua ajuda, do teu fortalecimento para que o canal venha crescer, venha conseguir ser relevante e para que ele se torne relevante. Infelizmente, o YouTube só entende quando as pessoas se inscrevem, quando as pessoas ativam as notificações, quando dá like. Senão, ele não entrega esse vídeo para outras pessoas. Então, compartilha aí, dá o joinha que você me ajuda muito. me deixa feliz e me motiva para trazer mais conteúdo para vocês aí. Se não der certo, ele também dá um erro, tá? Ele vai dar um log de erro e vai mostrar aqui também. Então, é só ter paciência aí. E só mostrando aqui, aproveitar enquanto ele está carregando ali, que é todas as configurações que você pode dentro do XML aqui, que você pode colocar dentro do SEC, do Office. Então, ele tem as opções Enable, Eventos Futuro. Então, aqui ele fala, ó. Enables Futuro, Yes ou Não. Desculpa, Enable, Yes ou Não. Eventos Futuro, Yes ou Não. Intervalo, é um número positivo. Curl. Aí, ele fala aqui String que eles aceitam. Depois, eles falam as opções, ó. Enable, Yes. Enable, Yes. Intervalo, ó. 10 minutos. Você pode colocar S de segundos, minutos, horas. Tem vez, você não quer que fique aí toda hora se conectando. Então, você pode colocar um período maior. Aí, aqui é o tamanho máximo que a API pode responder. Aí, ele funciona B de bytes, K de kilobytes, M de megabytes e gigabytes. Aí, as informações que ele solicita, né? Qual são? Que você coloca. E aqui, a parte de subscribe, que são essas opções que tem aqui. E aqui, foi o exemplo que eu te dei. O exemplo que eu te dei é esse daqui, na verdade. De colocar T2, duas opções. E aqui, se você tiver várias tenants de Office 365, você pode também usar esse daqui. Pra você colocar tenant 1, tenant 2. Então, ele monitora no mesmo CN. Vai de conta, você tem a empresa A e a empresa B, que é uma filial, mas eles têm Office 365. Ou, por exemplo, tem vez, fez uma fusão de duas empresas. Cada um tem o seu ambiente de nuvem. Então, você consegue, sim, monitorar dois tenants ao mesmo tempo. É só seguir esse script aqui e colocar as informações do aplicativo que você cria lá. E ele vai gerar. Então, vamos ver. Só aguardar mais um pouquinho. E, se der o erro, tem um erro que ele chama, que ele fala que o tenant não existe. Do not existe. Então, você consegue também... Você pode fazer uma verificação antes, que eu vou mostrar pra vocês. Que é o seguinte. Tem vez, você quer fazer essa integração. E pra essa integração funcionar, você depende que o log de audit na sua nuvem esteja habilitado. Item vez, ele não está habilitado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entrar... Eu vou deixar esse link aqui na descrição, que esse é o terceiro link, que é um link importante. Como habilitar o log de audit. É uma coisa bem simples. Então, ele tem duas formas de você habilitar. Tem a forma gráfica. Tem a forma por PowerShell. Se você já tiver o domínio, já está integrado, já está logado no PowerShell. Só dá esse comando aqui. E ele já faz. É só você conectar ao Exchange Online. Se você não tiver, você vai fazer por aqui. Então, eu vou demonstrar pra vocês. Você vai abrir esse link aqui, que vai entrar no Compliance da Microsoft. Você vai ter que entrar com o seu usuário e senha. Depois que você entrar com o seu usuário e senha, você vai executar esse procedimento. Vai na tela de Audit. Vai apertar esse botão Start Recorder Use and Admin Active. Para você fazer isso, demora um... Uma hora, cerca de uma hora. O meu aqui, eu fiz o teste. Quando eu habilitei a primeira vez, demorou umas duas horas para a nuvem refletir. E começar a capturar as informações. Então, se você tiver um problema, que você foi lá. Fez a configuração aqui do seu arquivo aqui, bonitinho. Foi lá. Entrou... Nossa, é. Colocou. Ele começa a dar um erro. Ele vai dar um evento de nível 3 aqui. Falando que não está conseguindo conectar. Que a nuvem não existe. Pode fazer esse procedimento aqui do Audit. Que você ainda não habilitou no seu ambiente essa função. Então, entrando no portal aqui do Compliance. Você vai aqui em Audit. Quando você entrar nesse botão de Audit aqui. Vai estar aquela tarja azul aqui. Essa tarja azul aqui. Então, você vai clicar nela. Quando você clicar nela, vai ter um botão Yes ou No. É OK ou Cancel. Uma coisa assim. Você vai colocar Yes. E aqui ele já até fala. Depois que você começar a fazer, aparecer o banner e confirmar. Vai demorar cerca de 60 minutos para que as mudanças tenham efeito. Pode demorar até mais. Igual o meu. Acho que o meu demorou umas duas horas para isso daqui funcionar. Então, tem vezes você faz e ele fica dando erro. Dando erro. É porque falta habilitar os logs de Audit. Depois que você habilita uma vez. Ele não aparece mais. Aí, ele só vai desaparecer se você vir aqui e der esse comando aqui. porque aí você vai estar deixando desligado a parte de Audit dos logs de Audit. Então, você tem que fazer isso daqui para funcionar. Olha lá. Começou. Chegou os logs. Teve nossa primeira conexão. Demorou um pouquinho. E agora, o que eu vou fazer? Aí, ele pediu aqui para dar um refresh. Ele cria muitos novos campos. Quando você faz essa integração, ele cria novos index. Novos campos nos index. Desculpa. Então, começa. Então, aqui apareceu. Então, como a gente vai testar aqui, tá? Então, eu vou estar mostrando aqui, por exemplo, um brute force. Como daqui é um ambiente de lab. E eu quero agradecer, primeiramente, por essa aula que está sendo criada para vocês. Eu tive a ajuda do meu companheiro aí, William. Ele que disponibilizou o ambiente dele, da nuvem dele, para eu fazer esse vídeo para vocês. Então, eu vou deixar na descrição desse canal. Desculpa. Na descrição desse vídeo, o canal dele que ele tem. O Senhor Tecnologia. Ele tem um canal aí que ele ensina sobre FortGate. Sobre coisas de segurança. Sobre SonicWall. Depois, entra lá. Se inscreve também. Dá uma força para ele. Que ele tem também disponibilizado um conteúdo super bacana aí. Que ajuda muito. No dia a dia aí, de quem trabalha com firewall. Quem trabalha com segurança. Então, essa aula aqui. Se está sendo feita, é porque ele que ajudou. Porque eu não tinha laboratório para fazer isso. E ele disponibilizou dele sem cobrar nada. Só para ajudar todo mundo aí. Então, vamos ajudar ele aí também. Se inscrever no canal dele, beleza? Então, aqui você viu. Já começou a chegar. Então, o que que a gente vai fazer? É... Para que gere algum alarme. Então, vamos lá. Vamos entrar no Outlook. Aqui numa guia anônima. Eu vou entrar com o e-mail aqui. E a primeira coisa. Eu vou fazer um login com sucesso. Então, ele vai pedir aqui. Ele vai pedir meu MFA. E quando eu fizer isso. Em alguns segundos. Ele já vai começar a mostrar aqui. Que houve um logon. No meu ambiente. Ó. Na verdade, eu estava fazendo lá. Já apareceu aqui. O usuário logou. De um IP. Vamos ver se esse IP aqui é o meu IP. Só para você ver. É o meu IP. Com certeza. Mas até para vocês verem que ele... Olha lá. Mandei um Ctrl F. Ele pega o IP. Ele já pega as informações. Por exemplo, aqui ó. Ele criou de novo. Mais informações para o meu index. Ele vai pegar o IP. Vai pegar a localidade. Ó. Pegou o navegador que utilizou. É muito bacana essa integração. E agora. Eu vou fazer aqui um Brute Force. No meu usuário. E você vai ver as falhas também de login. Aqui já mostrou. Aqui já mostrou. Usar logo. Esse painel aqui. Ele é meio bugado. Então não se preocupa não. Tem hora que você vai ter que dar vários refreshes aqui. Para que ele venha carregar a geolocation aqui corretamente. Aí daqui a pouco vai começar um monte de bolinhas aqui. Bolinhas vermelhas. Quer dizer que está tendo muito acesso aqui. Se for bolinha verde. É um ou outro acesso. Aí amarelinho. Vai aumentando a quantidade de acesso. E vermelho é onde tem mais acesso. Então. Se tiver por exemplo um acesso. Aqui da Austrália. E você sabe que não tem nenhum membro da sua empresa na Austrália. Possivelmente é um ataque. Então o que você pode fazer. Para você ver esse evento. Você pode clicar nisso daqui. E desenhar. Em volta da bolinha. Na hora que você faz isso. Ele cria um registro sobre aquele geolocation. E aí você consegue ver aquele evento específico. Aí você pode ver. Tem vez uma tentativa. Alguém que está tentando acessar. Ou teve acesso. De um lugar. Que não é habitual aí. Dos seus funcionários. Do ambiente. Da empresa. Então. Você pode conseguir monitorar uma invasão desse tipo. E ele está criando mais campos ainda. Então. Ele. Quando ele terminar de criar todos os campos aí. Ele vai parar de dar essa mensagem de refresh. E agora eu vou fazer. Um exemplo aqui para você. Que é o de brute force. Então. Vamos. Fechar aqui. Abrir uma nova guia anônima. Vamos de novo. Entrar no Outlook. E dessa vez. Eu vou ficar errando a senha. Errei uma. Errei duas. Errei três. Errei quatro. Errei cinco. E depois. De errar cinco. Eu acertei uma. Deixa eu pegar de novo o MFA. Então. Eu loguei. Então. Vamos pegar agora aqui. Ó. Pegou as falhas de login aqui ó. Do mesmo meu. Mesmo IP. Mas ele já pegou. Então. Ele já consegue ver. as informações que está. Então. Se você tiver um painel. Você já pode criar um painel. Com. Falhas de login. Alguém que está tentando acessar o seu ambiente. De maneira devida. E. Está falhando no login. Então. Você vê uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vezes. Logando. Com algum tipo de. De evento de brute force. Então. Esse evento aqui. Esse. Noventa e um. Quinhentos. Quarenta e cinco. Já é. Um evento de. Logon. Então. Você já pode fazer isso. Para estar monitorando. Para evitar algum tipo de problema. Agora. Só explicando. Um pouquinho. Sobre o painel. Então. Aqui. São os eventos. Por severidade. Então. Se você clicar aqui. E filtrar aqui. Ele vai pegar. Os eventos. Que ele classifica. Como nível cinco. Então. Ele vai mostrar aqui. Só os eventos. De nível cinco. Aí. Você pode analisar. O que seria esse evento. Voltando para o dashboard. Aqui. Tirar o evento. Aqui. Tem de nível três. Então. Ele segue o mesmo princípio. Lá. De. De três. Em diante. Do menos crítico. Ao mais crítico. Então. Aqui. Ele vai ter. Downloads. Suspeitos. Aqui. Que você pode fazer. Permissões. Que estão tendo. Fishing malware. Se você tiver. A blade. Lá. Do seu exchange. Ele vai mostrar aqui. Então. Você consegue ver. Aqui. É tudo que está acontecendo. Deixa eu ver. Se eu. Se eu consigo. Se ele pega o geolocation. Aqui. Para mostrar. Ainda não mostrou. Demora um pouco. Para povoar. Mas. Aqui. Mostra. Aqui. Tem um outro. Painelzinho. Também. Do. Usuários. Que mais. Tem acessado. O ambiente. Aqui. Ele mostra. Qual que são. Os IPs. Que estão. Mais. Acessando. O seu ambiente. O seu ambiente nuvem. Qual que são. As operações. Que tem mais acontecido. Igual aqui. É de login. Se você clica. Ele já filtra. Todos os login. Que está ocorrendo. No seu ambiente. Então. Ele é bem. Didático. É didático. Para você. Está conseguindo. Ver as informações. Aqui tem um menuzinho. Explicando. Que que é isso. Então. Você pode voltar aqui. Aqui. Então. Qualquer um. Que você clique aqui. Ele vai mostrar. Aqui. As regras. Que tem intrigado. Com maior frequência. Então. Os eventos. De. De acesso. A. Weather. Que tive. Director. Então. Que são. Os de logon. Então. Você vai ver. Muita coisa. Você tem. SharePoint. Na sua empresa. Vai mostrar. Aqui. Bastante coisa. É só clicar. Você vê. Que está acontecendo. Que que. Que que está ocorrendo. Qual que são. Os usuários. Que que eles estão mexendo. Que que eles estão atualizando. É. Um. Uma visão. Que muitas vezes. A gente nem imagina. Que dá para ter. Com Office 365. E aqui. Você vai ter. Um. 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 Joveque. Um. De novo. Um. evil. A gente vai abrir. Um. Um. Eu vou entrar. Um. Um . Um. 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 Então essas são as formas de você fazer, é uma forma bem simples e ele também não é só dentro de Office 365, tá? Dentro do Security Events também vai aparecer os eventos acontecendo. Aqui, deixa eu achar o evento aqui de Logon. Ele ainda está criando os campos aqui, ele fica pedindo toda hora para atualizar, para ele conseguir mostrar todos os campos que ele está criando no Index aqui. Ainda tem, precisa fazer o refresh aqui, mas daqui a pouco ele conclui de criar e você faz uma atualização só e ele já mostra todos os campos criados. Então, é uma integração que eu recomendo muito fazer, vai te dar um belo ganho aí de acesso indevido, tentativas, então monitore bastante essa parte. Até você pode colocar um filtro muito bom aqui, por exemplo, usuário logou com sucesso. Então vamos colocar aqui, ó, usuário login com sucesso. E aí você pode colocar aqui, por exemplo, ó, geolocation. Então vamos colocar aqui, que não seja, por exemplo, o Brasil, faz de conta. Aí o que acontece? Tudo que, opa, desculpa, não foi, peraí. Que não é, por exemplo, do Brasil, é que aqui ainda não carregou, mas você colocaria isso e ele mostraria todos os logons com sucesso fora do Brasil. Então seria algo muito interessante, então você teria a visão das pessoas que estão acessando fora do Brasil e, geralmente, se está acessando fora do Brasil, se sua empresa não é multinacional, é um acesso provavelmente devido a um funcionário que está em viagem, né? Mas só disso já ajuda você a ter uma bela de uma visão. E você pode fazer isso também para dentro de São Paulo. É lógico que pode ter vários falsos positivos, porque a gente sabe que o IP de operadora, tem vezes o IP log aqui, aí ele usa, de repente, lá para o Nordeste, que se ela é a mesma operadora viva, ela distribui o IP dela randomicamente pela rede, e tem vezes acontece isso, mas, na maioria das vezes, é bem assertivo. Então, espero que tenha gostado da aula aí. É uma aula bem fácil, simples, e o único detalhe que eu recomendo, fica de olho se realmente o audit aqui está habilitado. Se tiver com aquela tarja azul, seu audit não está habilitado, só na hora que ele vai ficar desse jeito aqui, sem tarja azul, é que vai funcionar a integração, tá bom? Então, até a próxima, pessoal!